Estadão Podcast Olá, eu sou Paloma Cotes e eu sou Ana Paula Niederauer e você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares com a gente aqui no podcast Se Liga no Vestibular. O Enem já passou e hoje a gente vai dedicar esse podcast a te explicar como você pode usar essa nota para ter acesso às universidades públicas e particulares aqui no Brasil e também no exterior. E vamos te mostrar também que o Enem é usado em programas de financiamento estudantil. Para isso, a gente fez uma entrevista com uma especialista no assunto, a Idneia Ponciano Dominguete, gerente de avaliações da Somos, que é um dos maiores grupos de educação básica do Brasil, com mais de duas mil escolas. Ouvimos também o Matheus Tomoto, que é fundador e mentor da Universidade do Intercâmbio, e o Aulo Selmer, que é preparador físico, colunista da Rádio Eldorado e proprietário da assessoria esportiva 4N1. Então, se liga no vestibular e vem com a gente. Nossa conversa com a Idneia começou com a explicação de como é calculada a nota do Enem. Todos os anos, os alunos ficam em dúvida a respeito da teoria de resposta ao item e do seu cálculo. Todos os alunos estão muito acostumados com o que a gente chama de teoria clássica de testes, que é o percentual de acerto de uma prova. Um ponto, uma questão. É, acertou um ponto, errou uma questão, né? O cálculo da teoria de resposta ao item, ele leva em consideração o percentual de acerto, mas ele leva em consideração principalmente o grau de dificuldade do item. Ela é calculada em cima de três parâmetros, que é a possibilidade de discriminar o aluno que sabe do que não sabe, as questões da prova que a gente chama de itens, elas têm como se fossem pesos diferentes. E esse peso é dado pelo grau de dificuldade. Então, igual quando os professores fazem uma prova no colégio e falam assim, essa questão aqui vale um pouco mais, porque é mais difícil, essa vale um pouco menos, porque é mais fácil. Da mesma maneira, a TRI faz isso, só que não é um professor que estipula esse peso. Quem estipula esse peso são os próprios alunos que, ao fazer o Enem, calibram, dizendo essas questões são mais difíceis, essas são medianas e essas são fáceis. São pré-testadas, na verdade, as questões? Não, o Enem hoje não é mais pré-testado. Não mais? Não, desde 2009 ele não é mais pré-testado. O que é feito no Enem é o que a gente chama de calibração a posteriori. Depois que as provas, que o Enem é aplicado, é que é feita a calibração. Como a massa de estudantes que faz a prova é muito grande, é possível que esta população toda seja comparada, em cima do grau de dificuldade das questões. E como que isso acontece? Quando fazemos uma prova de avaliação na escala, e utilizando a teoria de resposta ao item, é definido quais são as questões que vão entrar em cima de uma matriz. Essa matriz de habilidades, ela é do domínio público, está lá no site do Inep, todos os estudantes já conhecem, então sabem de antemão, mais ou menos, que vai cair na avaliação. E as questões da prova são organizadas, cada questão, por uma habilidade. E às vezes essas habilidades caem duas, três na mesma edição. Então, o aluno, ao estudar a matriz e ter o domínio daquelas habilidades que estão lá, ele vai ser testado nas questões relativas a essa habilidade, certo? E na hora que faz a estatística, é analisado. Os itens que são mais difíceis, os itens que são mais fáceis, eles ganham uma parametrização de acordo com a população que está fazendo aquela prova. E é isso que a gente chama de proficiência, que é um conceito diferente da nota. Os alunos nas escolas estão acostumados com a nota. E aí chega no Enem e diz, nossa, agora tem uma tal de proficiência aí, né? E essa proficiência, ela é uma coisa que não é muito observado, né? A educação não é observada. Você não tem como dizer, eu sei 30 gramas de matemática, eu sei um metro e meio de geografia, né? É um traço latente. O que você sabe, o que você conhece, é um traço latente. Ele não é observado. Então, a TRI, ela faz, quando a gente faz o cálculo da proficiência, ela coloca todos os alunos do Brasil em relação, né? O meu resultado em relação a todos do Brasil. E diz o seguinte, se esses alunos sabem e conseguem responder esses itens, ele tem uma alta proficiência. Se os alunos conseguem responder a um outro conjunto, a proficiência dele é mais mediana. Ou ela é mais menor. E aí eu faço o Enem e sou comparado com toda essa massa de dados. Então, a proficiência é a probabilidade de um aluno que está fazendo a prova acertar ou errar os mesmos itens com graus diferentes de uma população toda que está fazendo. Se liga no vestibular. Bom, a nota do Enem pode ser usada de diversas formas para ingresso nas universidades brasileiras. Existem faculdades que nem têm mais o vestibular tradicional e só usam a nota do exame para ingresso. Mas nem todas são assim. Você pode usar a nota do Enem de algumas formas. Vamos a elas. Uma possibilidade do uso da nota é via SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Esse é um programa do governo federal exclusivo para faculdades públicas. As inscrições são gratuitas e acontecem duas vezes por ano, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. e devem ser feitas no site do SISU, que é sisu.mec.gov.br. Outra possibilidade é o uso da nota do Enem no ProUni, o programa Universidade para Todos, que também é uma iniciativa do governo federal que concede bolsas totais ou parciais em faculdades privadas. Para participar, o estudante precisa ter feito o Enem no ano anterior e tem que ter feito pelo menos 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado na redação. O ProUni é voltado para um público específico. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo menos um dos requisitos solicitados. Mais uma possibilidade é o uso da nota do Enem para compor a nota do vestibular nas faculdades que ainda tem a prova. Nesses casos, o candidato tem que ler o edital e saber as regras da universidade que ele quer prestar. A Idineia deu uma boa explicação para a gente sobre o uso da nota do Enem. Se liga. As universidades têm autonomia para o acesso dos alunos. Então, elas decidem qual o percentual de vagas que vão ser utilizadas para o Sisu. Algumas usam a nota do Enem como o único critério e disponibilizam 100% de vagas. Outras universidades têm sistemas de avaliações próprios, como é o caso da UNB de Brasília, que tem o programa de avaliação seriada. Então, ela destina apenas algumas vagas para o Sisu e outras são feitas por este programa de avaliação seriada. E elas também definem o critério para o curso. Então, às vezes, a universidade define assim. Para o curso de Medicina, a área de Ciências da Natureza vai ter peso 2. A redação tem peso 2. Para uma área de Engenharia, a área de Ciências Exatas vai ter peso 2. Então, é muito importante que o aluno, depois que ele faz o Enem, quando ele está com a nota e mesmo logo depois de fazer o Enem, mesmo sem estar ainda com a proficiência média na mão, que ele comece a pesquisar quais são os cursos, quais são as notas de corte daquele curso no Sisu. Quais são as possibilidades de ingresso dele dentro da universidade e quais são os critérios. Porque, como o Sisu unificou todas essas vagas, às vezes você tem uma universidade com critérios muito rigorosos e com a nota de corte muito alta para o curso que você quer e a 60 quilômetros dali, 80 quilômetros, você tem uma nota de corte mais baixa com critérios mais flexíveis que um aluno que pode ter ido bem nas quatro áreas, mas não foi muito bom, mas também foi mediano nas quatro áreas, ele conseguiria melhor do que aquele que vai dar ponto só para determinada área. Então, é preciso saber qual é o curso que você quer, quais são os critérios que aquela universidade estipulou. Normalmente, elas não mudam muito os critérios de um ano para o outro. Quando o Sisu é aberto, todos esses critérios estão disponibilizados lá e é aconselhável, depois que o aluno faz o Enem, que ele consulte, ok, eu já sei que eu quero ir para a universidade tal, eu quero fazer o curso tal. Então, o que eu tenho que ter de média de corte? Quais foram as últimas chamadas do Sisu? Como que se comportou a proficiência média? Vamos por, a 780 dá para eu entrar em uma engenharia mecânica de uma federal? De qual? E essas informações hoje, a gente tem muitas ferramentas na internet que os alunos podem consultar, fazer simulações em cima de notas de corte, para que eles possam, quando abrir de fato o Sisu, fazer uma opção melhor, para que ele seja de fato contemplado com aquela vaga, porque a disputa é grande. Professora, mas com esse, com essa, somente com a nota do Enem, ele não precisa fazer o vestibular, então? Ou ele faz o vestibular e também usa a nota do Enem? Aquele vestibular antigo, hoje ele é utilizado por pouquíssimas universidades, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda tem a FUVEST, que utiliza o vestibular mais tradicional, mas hoje no Brasil, a nota do Enem, ela é para as principais vagas do Sisu. Então, no último Sisu de 2019, nós tivemos, na primeira chamada, 129 instituições no Brasil, utilizando ele. Na segunda chamada, porque o Sisu também tem a segunda chamada no meio do ano, para os cursos do meio do ano, foram 76 instituições. Estas instituições disponibilizaram quase 300 mil vagas nas universidades, e são as principais universidades do país. Então, fazer o Enem e se candidatar, ter essa possibilidade de entrar pelo Sisu, pelo sistema do Sisu, é muito, hoje é o mais usual dos alunos. Mas nós ainda temos no Brasil algumas universidades com o vestibular tradicional. Além disso, a nota do Enem pode ser usada depois do ingresso na universidade no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Com ele, o estudante pode conseguir financiamento a juros baixos e começar a pagar o curso só depois de formado. A Edneia fala um pouco sobre isso. Por exemplo, o FIES e o ProUni, para você entrar nele, o FIES é o financiamento, que os alunos podem usar a nota do Enem para obter o financiamento estudantil junto às instituições financeiras, e ele consegue financiar uma universidade privada, caso ele não tenha conseguido entrar numa federal, não conseguiu entrar numa instituição pública, ele pode usar do FIES. E para o uso do FIES, ele tem que ter feito o Enem. A mesma coisa para o ProUni, que é o programa de universidade para os alunos oriundos de escola pública, principalmente, que é taxa zero. Então, para conseguir a bolsa do ProUni, ele tem que ter feito o Enem. Então, o Enem hoje não serve só para entrar no vestibular, para o ingresso à universidade. Ele serve de acesso a todos os programas governamentais que estão ligados ao ensino superior e à continuidade dos estudos do aluno. Se liga no vestibular! Outro item fundamental. O Enem não dá só acesso a universidades brasileiras. Você pode estudar no exterior com a nota do exame, mas cada país tem uma especificidade, e vamos te explicar aqui algumas delas. Vamos lá! Portugal é considerado o país no exterior em que é mais fácil usar a nota do Enem. Lá, a nota do exame serve como forma de admissão em substituição ao processo seletivo tradicional. Mas é importante lembrar que, ao contrário do Brasil, as universidades públicas em Portugal não são gratuitas. No Reino Unido, a nota do Enem já é aceita. Mas antes da nota do exame, a Terra da Rainha exige uma espécie de treinamento de um ano antes do início do curso, que é chamado de Foundation Year. Então, além de aperfeiçoar o inglês, o estudante terá aulas de redação, metodologia de pesquisa, estudo dirigido, entre outras. Para o Serviço Central de Admissão Universitária do Reino Unido, o Certificado de Ensino Médio Brasileiro e a nota do Enem são considerados abaixo do padrão britânico, para admissão direta nas universidades, mas são aceitas para os programas de Foundation Year. Depois de concluído esse programa, cada universidade possui um processo de admissão próprio. No site de cada uma delas, é possível encontrar essas informações. Mas dá para ingressar em instituições como a prestigiada Oxford e a Universidade de Glasgow, por exemplo. Na Irlanda, candidatos que já fizeram um ano de graduação em alguma universidade reconhecida aqui no Brasil, podem utilizar a nota do Enem na University College Cork. Mas é preciso ter obtido média mínima de 7 no primeiro ano de graduação, podendo chegar a 9 dependendo do curso escolhido. A proficiência em inglês também pode ser exigida. Já no Canadá, a Universidade de Toronto, a maior do país, aceita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o resultado do Enem como forma de admissão em diversos cursos. Mas é necessário ter um certificado de proficiência em inglês. Na França, é um pouco diferente. Para se candidatar a uma vaga lá, você precisa, primeiro, ter sido admitido por uma universidade brasileira reconhecida pelo MEC, na mesma área de estudo. E é aí que entra a nota do Enem. Se você for aprovado no Brasil, com a sua pontuação, é possível conseguir uma vaga lá também. Porém, a proficiência em francês e um bom histórico no Ensino Médio são necessários. Agora que a gente já explicou um pouco como funciona em cada país, vamos ouvir o Matheus Tomoto, que é fundador e mentor da Universidade do Intercâmbio. Ele falou com a gente sobre cursos de estudar fora. Quando você vai para uma faculdade como Oxford, por exemplo, a anuidade, porque fora do Brasil, geralmente eles cobram por ano, não por mês, pode chegar a 30, 35 mil libras. 150 mil reais, quase. Exatamente. E é um valor considerável. Beleza. Para quem vai fazer faculdade de medicina numa faculdade privada no Brasil, talvez não sinta tanta diferença, porque é um valor que pode acabar sendo semelhante. mas para a maioria de nós, meros mortais, pode ser um valor que realmente pode impossibilitar. Por isso é importante o planejamento, não somente da aplicação, mas também da Bolsa de Estudos. E da família também, o planejamento financeiro da família, de repente, se esse é o sonho do estudante. Eu gostei desse ponto, e não somente o planejamento financeiro, mas o planejamento estudantil. Acho muito importante essa conversa do aluno, do jovem com a família. Eu já ajudei mais de 3.500 pessoas a irem para fora, conquistarem oportunidades, tanto de estudos quanto de profissionais. E é muito interessante, assim como os jovens, eles têm dificuldade ou vergonha, ou até mesmo medo de conversar com os familiares, com os pais, com os responsáveis, para falar sobre esse assunto de estudar fora. Porque eles têm medo de uma rejeição, porque é um sonho bonito, é um sonho impossível, mas eu entendo que existe esse medo, esse receio de será que o meu pai vai gostar, será que eles vão deixar, eu ainda sou tão jovem, e tem até o medo do próprio jovem, de será que eu estou preparado para morar fora, em outro país, sozinho. Então eu acho que além de um planejamento financeiro, porque mesmo que você consiga uma bolsa, você vai ter que fazer algumas provas, por exemplo, o TOEFL, o próprio Enem, ou de repente você quer fazer as provas específicas do país, como por exemplo, nos Estados Unidos, um START, ou ACT. Então existem outras provas, um custo de um passaporte, um custo de um visto, que precisam sim estar no planejamento financeiro. Mas eu acho que esse, para quem quer ir para fora, a família acaba fazendo um esforcinho, sabe? Mas esse planejamento de vida, de estudos, essa conversa muito clara, aberta, honesta, entre os pais e os filhos, eu acho que é essencial para uma boa aplicação. Não tem como, porque às vezes o jovem tenta até fazer alguma coisa escondida, fazer o Enem aqui, tentar aplicar para fora, só depois que passar conta. Não, pô, não faça isso. Faça desde o início com o apoio dos seus pais, converse com eles, se os seus pais estiverem precisando, fala para eles procurarem uma ajuda especializada nesse assunto. Existem diversos sites gratuitos na internet, existem diversos especialistas no Brasil, mentores que ajudam nesse caso. Acho isso muito importante. Mas essa conversa entre pai e filho é essencial. Bom, a gente vem ouvindo aqui uma série de especialistas para te ajudar, e não só da área de educação. O Aulo Selber, que é preparador físico, colunista da Rádio Eldorado e proprietário da assessoria esportiva 4N1, deu uma entrevista bem bacana sobre a importância da atividade física nessa etapa da vida. Tem muitos aspectos que você deve se preocupar no momento que você está se preparando para realizar o seu vestibular, para que você possa ter sucesso. Um aspecto muito importante é relacionado com as horas de estudos que você fica sentado lá. Isso não é muito legal. É muito importante você parar a realizar pausas durante esses processos aí que você está com horas de estudo para que você possa nunca ficar na mesma posição. Então, você não pode estudar deitado, a posição que você senta na cadeira é muito importante, que você não prejudique a sua postura. E essas pausas são fundamentais, como você fazer alguns movimentos leves de rotação da sua cabeça, do seu pescoço, alguns exercícios de alongamento. E vale qualquer atividade física? Então, aí nesse ponto de atividade física, ele tem que fazer aquela atividade que ele tem mais afinidade. Isso é muito importante. Então, ele nunca pode esquecer as atividades aeróbias, que é nadar, pedalar, correr, caminhar, e exercícios de fortalecimento muscular, dando aquela atenção especial para o core. O que é o core? São os grupos musculares responsáveis pela sua postura, que é o dorsal, o abdominal e o quadril. A minha sugestão durante a semana na rotina dele de estudos e de prática esportiva é que pelo menos ele faça três vezes atividade física aeróbia e pelo menos duas vezes essas atividades de fortalecimento muscular. E aí ele pode escolher ou a tradicional musculação, ou pode escolher ginástica funcional, pilates, isso ajuda bastante fazer com que ele tenha um bom preparo físico e também fuja um pouquinho daquele estresse, daquela ansiedade de só ficar estudando. Falamos de atividade física, agora vamos falar de outra coisa boa, música. Um estudante conta para a gente o que gosta de ouvir. Solta o som! meu nome é Ivan Nunes eu estou há dois anos tentando engenharia da computação na PoliUSP eu gosto muito de ouvir Frank Sinatra estudando e nos meus tempos livres minha rotina está mais ou menos assim eu de manhã eu acordo eu venho para o cursinho tenho as aulas almoço no próprio cursinho numa etapa e eu fico nas aulas estudando até umas seis e meia sete horas que é quando bate o cansaço daí eu volto para casa chego em casa e fico geralmente tomo um banho e fico na minha cama vendo vídeo no YouTube algumas coisas que me interessam é basicamente isso E assim eu Paloma Cortes e eu Ana Paula Niederauer terminamos esse episódio lembrando que essa série de podcasts tem também a produção da Clara Helstab você pode ouvir os outros episódios do Se Liga no Vestibular no Spotify ou na sua plataforma preferida de streaming e você pode mandar suas dúvidas e sugestões via Telegram na conta Se Liga no Vestibular na semana que vem a gente vai falar sobre vestibulares em universidades particulares até lá até lá e aí Legenda Adriana Zanotto